Música Olá meus amigos, muito bom dia. Dia de um família estar no ar de novo. Que bom ter vocês com a gente mais uma vez. Hoje é 6 de agosto e o texto bíblico para a meditação é No dia seguinte partimos e fomos para a cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas, donzelas, que profetizavam. Atos capítulo 21, versículos 8 e 9. O verso de hoje fala da última viagem de Paulo para Jerusalém. Ele sabia que a caminhada não seria fácil, o desfecho daquela viagem, ele já sabia, seria de sofrimento e prisão. Antes de chegar em Jerusalém, parou em Cesareia, onde encontrou Filipe, que era um dos sete diáconos que foram destruídos e instituídos para trabalhar em Jerusalém. Por causa da perseguição que Paulo causou à igreja, a organização dos diáconos foi desfeita e Filipe saiu como pregador itinerante, vindo a parar em Cesareia, onde estabeleceu a sua residência. Ellen White, em seu livro, Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, diz assim, Filipe, sendo um homem de claro discernimento e excelente integridade, tinha sido o primeiro a desprender-se do cativeiro do preconceito judaico e assim havia ajudado a preparar o caminho para o trabalho do apóstolo. Foi Filipe que pregou o Evangelho aos samaritanos. Foi ele quem tivera a coragem de batizar o eunuco etíope. Página 205 e página 206. Alguns adjetivos sobre Filipe são dignos de nota. Sernimento excelente, integridade, coragem. Ele era diácono também. Perceba que, mesmo sob o fogo da perseguição, Filipe consegue uma coisa maravilhosa, manter sua família alinhada e focada. Como sabemos disso? Ah, ele possuía quatro filhas donzelas que eram profetizas. Quem profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando, como diz 1 Coríntios 14, versículo 3. O chamado ao ministério profético é algo sério e não é a qualquer um que é dado esse trabalho, essa responsabilidade. Não é qualquer um que é chamado para tal função. No chamado das filhas de Filipe, vemos os valores impressos por um pai íntegro, espiritual e temente a Deus e uma mãe presente e dedicada. Essas meninas não seriam profetizas se não fossem sérias na espiritualidade. Como os frutos não caem muito longe da árvore, as filhas de Filipe refletem a família que tinham. Então perguntamos, quais são os frutos gerados pelos seus filhos?